E aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do canal .NET. A gente está aqui hoje com o Vitor Fava, ele vai falar um pouco sobre o Azure SQL Data Warehouse. Muito obrigado aí, Vitor, pela disposição em participar com a gente. Infelizmente, a gente teve alguns problemas com essa apresentação desde o evento de Azure, o Azure Tech Nights, mas hoje, finalmente, vai estar saindo. Cara, eu que agradeço, Renato, eu agradeço de novo pelo convite. Obrigado mesmo, é sempre um prazer poder estar palestrando aí, poder estar passando um pouco de conhecimento para a galera, para a galera do canal .NET, e eu gosto bastante de poder ajudar. Então, hoje, a minha ideia é falar um pouquinho, dar uma pequena introdução ao serviço, o SQL Data Warehouse. Eu vou até já compartilhar a minha tela, aí você já vai me ajudando aí para ver se... Ih, meu slidezinho. Vou compartilhar aqui. Consegue ver? Tranquilo aí? Criatou o slide? Beleza, deixa eu só focar a sua tela aqui. Tá, beleza. Beleza, já foquei, beleza. Eu vou só colocar aqui, vou trocar os lados. Tá tranquilo, você consegue ver a minha tela aí agora, né? Ok, Vitor. Se tiver alguma dúvida, você quer que interrompa daí? Pode ser, claro. O que você achar melhor, se você quiser deixar para o final, se você quiser ir perguntando, pode perguntando. Às vezes é até melhor ir perguntando no meio, porque é alguma coisa que eu já estou mostrando, né? Alguma coisa que eu estou conversando. E aí a gente esclarece na hora. Show de bola. Beleza? Beleza. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Bom, galera, obrigado aí de novo por vocês que estão aí participando. Eu sempre digo isso, vocês são completamente diferenciados, né? Vocês fazem parte daquele grupo de profissionais que com certeza está voltado aí a ter muito sucesso no mercado de trabalho. Não é todo mundo que tem essa disposição de estar acompanhando ao vivo e não só ao vivo, mas também assistindo a gravação, tá? São pouquíssimas pessoas que investem o tempo para estar se especializando, para estar conhecendo um pouco mais de uma determinada tecnologia. Tá legal? Então a minha ideia hoje é trazer para vocês uma pequena introdução a um dos serviços que nós temos do Azure SQL Database, né? Do Azure SQL SQL na nuvem, tá? Que é o SQL Data Warehouse, né? O Azure SQL Data Warehouse. É uma funcionalidade muito interessante. Ela vem atacar aí uma área que eu particularmente, com a experiência que eu tenho aí de mercado, eu poderia dizer para você que se isso existisse há mais tempo, muito do meu trabalho teria sido resolvido, né? Não teria que ter migrado muitos servidores para máquinas maiores em pouco tempo. Poderia ter utilizado esse serviço, tá? Então a minha ideia hoje é só para que a gente tenha aí uma introdução ao assunto. Poxa, Vitor, por que só a minha introdução? Porque eu não quero sobrecarregar vocês com informação, tá? O SQL Data Warehouse, ele é bem legal, ele é bem complexo. Ele está evoluindo sempre, como todos os serviços que você tem aí no Azure, todos os serviços que você tem na nuvem, na Microsoft, eles estão em constante evolução. Mas com essa introdução que a gente vai discutir, as portas estão abertas, você pode evoluir, você pode estudar e quem sabe, se for do interesse de vocês, eu coloco para vocês na tela aí o meu e-mail e vocês podem entrar em contato comigo, a gente conversa. Ah, Vitor, eu quero saber mais, faz outra apresentação? Faço, conversa aí com o Renato, a gente faz outra, ou a gente se aprofunda em outro determinado dia e hora aí para vocês, sem problema algum. Tudo bem? Então a minha ideia é a seguinte, a minha ideia de trazer para vocês é explicar um pouquinho para vocês o que é um Data Warehouse, um Data Warehouse, tudo bem? É o que a gente costuma falar, o que é o SQL Data Warehouse, a arquitetura do SQL Data Warehouse e como é que a gente gerencia, como é que a gente usa, como é que a gente conecta, quais são as ferramentas que eu tenho aí para fazer esse gerenciamento. Tá legal? Essa é a ideia da nossa palestra de hoje, do nosso webcast de hoje. Tudo bem? Muito bom, galera, eu quero pedir só um pouquinho da atenção de vocês para que eu possa me apresentar para vocês, tá? Então meu nome é Vitor, Vitor Fava, eu sou MVP em Data Platform, que é um MVP em SQL Server, eu também sou aí o Principal Database Architect na Vita, na Vita Database Solutions, é uma empresa na qual eu atuo prestando consultoria e também com treinamentos, tá? Com especializações aí para vocês. Eu também atuo na Pyfian como Database Consultant, Pyfian que é uma empresa canadense, então eu fico aqui no Brasil trabalhando para a Pyfian, que é uma empresa canadense, estou alocado aqui no Brasil. Ela é basicamente, para vocês conseguirem entender, o conceito de uma consultoria aqui no Brasil. Nós temos diversos clientes e nós atendemos esses clientes, clientes dos mais diversos tipos, o que é muito legal, quando você trabalha num perfil de consultoria, num perfil de uma prestadora de serviço, a possibilidade de você conseguir atuar em clientes diferentes, com workloads diferentes, com perfis diferentes, é muito bom, agrega bastante, você aprende muito, tá legal? É o que eu sempre gosto de recomendar a todos vocês. Não fique na zona de conforto durante muito tempo. Um pouquinho não tem problema, tá legal? Pô, tô tranquilo, vou usar essa zona de conforto aqui para começar a olhar onde eu posso evoluir. Depois vai embora, cara. Não se acostume com a zona de conforto. Tenta sempre buscar aquilo que te incomoda, né? Tenta sempre pegar aquele assunto que é espinhoso, estudar aquele assunto que você lê a primeira vez e fala, não entendi nada. Maravilha! Lê a segunda. Pô, já entendi um pouquinho. Lê a terceira, entendi mais. Na quinta vez, pô, entendi metade. Legal, você tá no caminho certo. Tudo bem? Show de bola. Tá aí também o meu e-mail, tá? vitor.fava.vitadbsolutions.com Se você quiser entrar em contato comigo. Tem também o meu blog, vfava.wordpress Faltou um D aí, um Dzinho aí pra vocês. Tô sempre publicando artigos, tô sempre publicando vídeos. Então, semanalmente aí tem alguma coisa nova lá no meu blog. Assim como também tem alguma coisa nova aí no meu canal do YouTube, tá? youtube.com barra vitor t, t de tatu, ff, né? Dois f's de faca. Tá legal? Além disso, tudo, só pra gente finalizar, chega de ficar falando de mim, né? Vocês querem saber sobre o SQL Data Warehouse. Eu também sou chapter leader de um grupo do PES, de um capítulo do PES aqui em São Paulo, que é o SQL Maniacs, tá legal? Então, o SQL Maniacs é um grupo aqui que eu administro. Ele é um grupo gratuito. Então, se você tiver interesse, tem vontade de conhecer mais sobre o SQL Server, eu coloquei aí pra vocês o link do grupo criado lá no Google. É gratuito, é só você se cadastrar. Sinta-se à vontade. Divulgue pra quem você quiser. Não tem restrição alguma. A ideia de ter este grupo é que ele funcione muito bem sozinho, tá legal? A ideia do grupo não é que você pergunte para o Vitor. Se você quiser perguntar pro Vitor, tá aí o e-mail. vitor.fava.vitor.dbsolutions.com A ideia do grupo é que a galera, a comunidade, ela se ajude. Ela te ajude. Que você depois devolva isso também como uma ajuda pra quando alguém precisar. Tá legal? Galera, obrigado. Dito isto, vamos parar de enrolação e vamos começar a conversar sobre o SQL Data Warehouse. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, que eu preciso discutir com vocês, é a ideia do que seria um Data Warehouse. É lógico que eu trouxe aqui uma definição bem resumida, tá? A galera que é especialista em Data Warehouse vai falar pra mim, pô Vitor, não é só isso. Eu sei que não é só isso, tá? Mas a minha ideia de trazer essa definição simples é só pra que você consiga entender o cenário no qual o SQL Data Warehouse, ele se encaixa. Por que que eu preciso usar o SQL Data Warehouse? Qual é a intenção do SQL Data Warehouse? Então, pra você conseguir enxergar isso, eu preciso te explicar um pouquinho do que é o Data Warehouse. E de forma bem simples, tá? Quando nós falamos de um Data Warehouse, o que eu quero dizer? Que é uma coleção de dados, beleza? Quando eu digo pra você o que é um SQL Data Warehouse, o que eu quero dizer pra vocês... Vou tentar escrever um pouquinho aqui pra vocês, que eu gosto de rabiscar a tela, beleza? Então, se preparem pra ver muitos rabiscos aí na minha tela, mas eu acho que fica legal pra vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Então, olha só. O que que é um SQL Data Warehouse? Deixa eu posicionar aqui. Uma coleção de dados, beleza? Uma coleção de dados. Coleção talvez não seja uma palavra muito boa, mas um conjunto de dados, tá? Que é originário de uma ou mais fontes de dados. Então, Data Warehouse... Você pode pensar nesse cara como um banco de dados no qual você tem, você carrega informações de N origens diferentes, de N sistemas diferentes. Ah, Vitor, então você quer dizer que eu estou centralizando a minha informação? Perfeitamente, galera. Perfeitamente. A ideia do Data Warehouse é estarmos centralizando a informação, beleza? Centralizar a informação. Por quê? Porque a ideia do Data Warehouse é que ele seja ali uma parte importante do seu cenário de BI, tá? Pra você conseguir fazer ali as suas análises de dados, pra você conseguir fazer os seus relatórios. Em um ambiente de Data Warehouse, é bem comum que você tenha consultas que trabalhem com uma grande quantidade de informação. Você tem grande quantidade de linhas sendo manipuladas. Tudo bem? Então, um Data Warehouse, ele tem muita informação, informação de N lugares diferentes, que são transformadas, que são formatadas e carregadas pra esse Data Warehouse, tá legal? E essas informações que são formatadas e carregadas, elas são manipuladas em grandes intervalos. Então, você não fica acessando um Data Warehouse? Você não fica acessando um Data Warehouse pra olhar como é que foi lá a sua venda de hoje? Ah, pô, Vitor, eu quero olhar no meu Data Warehouse quanto foi que eu vendi hoje. Você não quer isso. Você quer fazer o quê? Eu quero saber quanto foi que eu vendi no último semestre. Ah, mas é a mesma coisa. Não, cara. Porque essas vendas do último semestre, né? Pega todas as vendas que você teve em cada um dos dias desse semestre e aí, dessa forma, eu te dou o resultado. Então, um Data Warehouse é um cara com uma manipulação de dados muito pesada, muito grande. Você tem aí, em um Data Warehouse, cargas de dados muito pesadas, beleza? Cargas de dados que são muito grandes, que é contrário do que você tem ali de inserts, updates e deletes no nível transacional. Então, o que você tem num ambiente de Data Warehouse, de cara, galera, de cara, pensa aqui comigo, olha só. Poxa, Vitor, Data Warehouse é um cara pesado, né? Tem muita informação correndo. Eu tenho que carregar muita informação pra esse cara. E se eu tiver que manipular alguma coisa pra valer a pena, eu tenho que manipular uma quantidade grande de informação. É. Pô, Vitor, então você tá querendo dizer que, basicamente, eu preciso de um servidor monstro pra trabalhar com Data Warehouse. É exatamente o que eu estou te dizendo. Se você estiver trabalhando no on-premise, precisaremos de um servidor extremamente grande, extremamente parrudão, né? Pra aguentar esse poder de processamento, esse poder de armazenamento que eu preciso. Agora, se você é um cara antenado, você tá acompanhando aí como é que a Microsoft tá se movimentando, você tá acompanhando o andamento do mercado. Quando falamos aí de cloud, cloud pra você não é uma coisa relativamente nova. Ah, Vitor, pô, cloud, cloud eu já tô acostumado. Então, pra você, meu querido, pra você, eu tenho um cara chamado SQL Data Warehouse. Data Warehouse é um serviço que eu tenho no Azure. Ele é um banco de dados que é baseado na arquitetura de cloud da Microsoft. E quando a gente começa a falar de cloud na Microsoft, né? Pensamos em nuvem, algumas palavras já vêm na nossa cabeça, né? Essa daqui é uma delas. Pô, eu tenho, então, um ambiente expansível. Eu tenho um ambiente onde eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho desse cara de acordo com o que eu preciso. Eu consigo aumentar a capacidade de processamento pra que eu consiga pegar lá a quantidade imensa de dados a hora que eu quiser. É essa a ideia do cloud, né? Essa é uma ideia básica de trabalhar em nuvem. Quando você trabalha, né? Isso aqui eu acho que não é novidade pra nenhum de vocês, mas não custa nada a gente lembrar. Quando você trabalha lá com o conceito, lembra? Do PA a S, né? Plataforma como um serviço. Platform as a service. Então, você tem poder de processamento. Você tem flexibilidade. Você pode aumentar e diminuir o poder de processamento que você tem no seu banco de dados no Azure. Tudo bem? E o SQL Date Warehouse, ele foi criado em cima da arquitetura, que é a MPP, beleza? Processamento paralelo massivo, tá? A ideia de você ter o SQL Date Warehouse trabalhando nessa arquitetura MPP, é por quê? Porque ele tem que lidar com aquela grande quantidade de carga de trabalho, workload. Lembra? Acabei de falar isso pra vocês. Quando ele te manipula informação em cima de um Date Warehouse, você ou está carregando muita informação, ou você, quando tem aquela informação já disponível, você manipula uma quantidade muito grande de informação. Então, o serviço do SQL Date Warehouse, ele tem a arquitetura voltada para processamento paralelo. Processamento paralelo massivo, né? Maciço e intensivo. Tudo bem? Pô, Vitor, eu estou com dúvida nisso daí. Não entendi. Relaxa, que daqui a pouco eu tenho aqui um diagrama pra você. Tenho uma imagem da arquitetura e aí a gente vai conversar detalhadamente e você vai entender o que significa esse processamento paralelo maciço, ou massivo, ou intensivo. Tudo bem? A ideia do SQL Date Warehouse é, basicamente, vamos lá, vou combinar o que eu tenho no meu banco relacional com os recursos que eu tenho de expansão na nuvem, no Azure. Pô, caramba, juntando aí o melhor dos dois mundos é, eu posso utilizar funcionalidades do SQL Server com os recursos de expansão da nuvem. Tudo bem? Simples. Eu posso tranquilamente aumentar ou diminuir ou pausar o meu SQL Date Warehouse se eu não estiver utilizando. Deixa eu conversar disso um pouquinho mais pra frente. Então, você pode trabalhar com ele sob demanda. Pô, Vitor, sério? Sério, cara? Pô, Vitor, eu não posso fazer isso com o meu banco de dados do on-premise. Eu sei que não. Eu sei que não pode. A ideia aqui é que você utilize o SQL Date Warehouse pra ajudar você a processar uma quantidade massiva de dados e chegar no resultado final de forma rápida. Mas e se você não estiver mais utilizando esse processamento? Por que você vai deixar o SQL Date Warehouse ligado? Sendo cobrado por isso, não precisa. Desliga, cara. Pausa esse cara. Economiza o custo. Pô, caramba, eu consigo fazer isso? Consegue. Vou mostrar isso pra vocês. Vou fazer uma demonstração aí legal. Vamos mostrar pra vocês aí a administração através do portal do Azure pra você ter uma ideia de como é que a gente faz. Ele é extremamente fácil de você implantar. E uma vantagem absurda que você tem em usar o SQL Date Warehouse. Tudo bem? Você é tolerante a falhas, beleza? Totalmente protegido de problemas. Vitor, eu tô usando o on-premise e eu tenho que me preocupar, por exemplo, em fazer aí uma solução de alta disponibilidade, porque se o meu Date Warehouse no meu on-premise cair, tudo vai pro Belelé, o meu diretor ficar bravo, eu posso ser mandado embora, tô pensando no pior dos cenários. Eu sei como é que é. Se você trabalha com o ambiente on-premise, qual que é uma das primeiras coisas que você tem que garantir? Se você trabalha com o ambiente on-premise, uma das primeiras coisas que você tem que garantir é a disponibilidade do seu ambiente. Então você tem que montar aí uma solução de alta disponibilidade pra trabalhar. Certo? Se você estiver utilizando o SQL Date Warehouse, o que vai acontecer? Você está utilizando um serviço do cloud, você está utilizando aí um serviço do Azure, você está utilizando aí um serviço da nuvem. Beleza? Tranquilo? Se você está utilizando aí um serviço da nuvem, você automaticamente entra naquela ideia dos backups automatizados do Azure. Então você já está tolerante à falha. Uau, sério? Sério, cara. Já está pronto. Está extremamente protegido. Pô, sério? Sério, cara. Ah, Vitor, mas é muito difícil, cara. Como é que eu vou trabalhar com esse cara com o SQL Date Warehouse? Vamos falar disso mais pra frente. Você pode usar tranquilamente o Transact SQL, cara. Você pode escrever lá suas queries em Transact SQL. Beleza? Pode. Você não vai ter problema algum em fazer isso daqui. Pode escrever, sim, as suas queries em Transact SQL. Ele entende. Ele entende isso daqui. Maravilha. Então você está conseguindo acompanhar até aqui qual é a função do Date Warehouse, para que eu tenho lá o Date Warehouse, para que serve um Date Warehouse, e o que eu tenho dentro do SQL Date Warehouse? A ideia do SQL Date Warehouse é servir como uma plataforma, um serviço de dados, tá? Onde você tem aí um poder de processamento muito grande, né? Aquele que eu comentei com vocês, que é o processamento massivo, beleza? Tá? Ok? Arquitetura de processamento paralelo massivo. É isso? Intensivo, tudo bem? É exatamente isso que você tem. Olha aqui, ó. Vamos lá. Arquitetura de processamento massivo. Como é que isso funciona? Melhor do que ficar mostrando aqui para vocês no texto, vamos, 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 depois eu volto. Vamos dar uma olhada aqui na imagem, na arquitetura que eu tenho aqui para vocês. Então, maravilha. Esse é o SQL Date Warehouse. Beleza? Esse é o SQL Date Warehouse, tá? Primeira coisa que nós temos aqui, que é legal de você enxergar. Nós temos um cara aqui em cima chamado de nó de controle, né? O Control Nodes, se você estiver olhando aí em inglês. A ideia do Control Nodes é a seguinte. Este, que está disponível, que está aberto para receber as suas conexões. Bonito, né? Peço desculpas aí pelo meu belo desenho do boneco palito, beleza? Porque eu realmente não sou desenhista, beleza? Aulas de educação artística nunca foram o meu forte. Mas você abre a sua conexão para conectar no seu SQL Date Warehouse. Então, você começa a conexão aqui, num cara que nós chamamos de nó de controle. O que eu tenho nesse nó de controle? Esse cara, ele vai pegar a sua query, ele vai pegar a sua requisição, ele vai interpretar essa sua requisição e vai fazer o seguinte. Vai distribuir essa sua requisição aqui embaixo. Olha só. Vou selecionar esses caras aqui para você dar uma olhadinha comigo. Vai distribuir a sua requisição no que nós chamamos aí de poder de processamento. Aqui é que está o poder de processamento do SQL Date Warehouse. Beleza? Ok? Processing Node. Compute Node. Nó de computação. Tudo bem? Pô, Vitor, eu tenho vários. Sim, cara. É exatamente aqui que está a mágica do negócio. É exatamente aqui que está... Por que esse serviço é tão performático? Por quê? Porque é o seguinte, ó. A sua requisição, ela entra neste nó de controle. E o que acontece com essa sua requisição? Esse cara faz isso aqui, ó. Ele vai quebrar a sua requisição. Opa! Então, dessa requisição aqui, eu vou passar um pedacinho para esse cara, eu vou passar um pedacinho para esse cara, vou passar um pedacinho para cá, e vou passar um pedacinho para cá. E cada um deles processa de forma paralela. Então, a sua solicitação, que era bem complexa quando ela chegou aqui no Control Node, ela passou a ser bem simples para cada um desses caras aqui embaixo, desses nós de computação, né? Dos Processing Nodes, Compute Nodes. Tudo bem? Simples assim, tá? Simples assim. E esses caras aqui, tanto o seu Control Node, quanto os seus nós de computação, né, de processamento, eles são, na verdade, SQL Databases, beleza? SQL Databases, que é outro serviço de banco de dados que nós temos no Azure. Então, todos eles são SQL Databases. Tá? Beleza? Então, o poder que você tem de processamento está aqui, ó. Esse cara, você pode aumentar o poder de processamento dele, e você pode diminuir quando você não precisar mais. Então, poxa, eu estou aqui com uma requisição pesada, eu preciso manipular essa grande quantidade de informação. Eu estou rodando aqui um relatório, Vitor. Pô, esse carinha aqui, espertão, ele pediu aí um relatório que está fazendo uma agregação dos últimos cinco anos de dados que eu tenho de vendas da minha empresa. E o que eu tenho aqui não está adiantando. Ok. Suba o poder de processamento. Aumenta o poder de processamento. Aumenta o poder de processamento e você consegue processar mais rápido. Beleza, Vitor, já acabei. Diminui o poder de processamento para você não ser cobrado por algo que não está utilizando. Tudo bem? Maravilha. Certo? Tá, Vitor, beleza. O que mais? Vamos lá. Tem mais a parte final aqui, que é o armazenamento das suas informações. Beleza? Que está usando aqui o armazenamento de blobs do Azure. Tá? O armazenamento de blobs do Azure. Tudo bem? Pô, Vitor, isso é legal. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Por quê? Porque você tem aqui na camada do meio, você tem aqui na camada do meio o poder de processamento. Que você pode subir, né? Ou diminuir conforme você precisa. E, de forma independente, você também pode aumentar a quantidade de armazenamento que você tem. Só que, para aumentar a quantidade de armazenamento, eu não preciso necessariamente aumentar a quantidade de poder de processamento. O que aumentaria o meu custo. Tudo bem? Que é o que você faria num SQL Database normal. Eu preciso, Vitor, no meu SQL Database, eu preciso ter mais, beleza? DTUs. Ok. Você aumenta DTUs, você está aumentando aí o tamanho, né? Está mexendo no tier, está aumentando o tamanho que você precisa de armazenamento junto com os seus DTUs. Mas se você não precisar aumentar o armazenamento, você quer só aumentar o DTU. Que, na verdade, aqui não se chama DTU. Chegarei nisso logo, logo. Tudo bem? Galera, DW, tá? A unidade aí de medida do poder de processamento do SQL Data Warehouse é DW. Mas vou chegar lá, fiquem tranquilos, chegaremos de forma calma, para você conseguir pegar tudo certinho. Então, eu consigo aumentar o que eu estou usando de armazenamento, consigo aumentar o que eu estou usando de armazenamento, sem me preocupar em aumentar DTU. E eu posso aumentar DTU sem aumentar armazenamento. É independente. Tá legal? Maravilha? Vou voltar aqui para os slides, que é basicamente o que nós acabamos de conversar, beleza? Mas é legal para a gente revisar, para que isso fique bem claro para vocês. Então, está aqui. O SQL Data Warehouse, ele vai pegar e distribuir os seus dados nas unidades de armazenamento. Beleza? Tá? Os dados, e é isso aqui que eu estou te falando, os dados, aqui embaixo, os dados, eles são armazenados numa redundância local do Tier Premium. Beleza? O MPP, que é a Arquitetura de Processamento Paralelo Massivo, ele usa aquela abordagem, de dividir para conquistar. Tá? Eu acho que todo mundo já fez aí, todo mundo que estuda tecnologia ou que em algum momento trabalhou, beleza, com tecnologia ou que fez faculdade, já deve ter feito aí estrutura de dados, deve ter visto, pô, tem várias formas de você fazer pesquisa e uma delas é dividir para conquistar, que é você divide para você conseguir fazer cargas menores e chegar no resultado mais rápido. Sim, é exatamente isso que o MPP faz. Tá aqui, galera, olha só, exatamente o que nós conversamos. As suas solicitações, elas são recebidas pelo Control Node, elas são otimizadas, beleza? E elas são, então, quebradas e repassadas aos Compute Nodes, tá? Para que você consiga fazer isso em paralelo, beleza? Exatamente, tá? Você pode aumentar ou reduzir o seu poder de processamento, você pode aumentar ou, perdão, você pode aumentar ou reduzir o armazenamento independentemente do poder de processamento. E aqui, a mesma coisa, você pode aumentar ou reduzir o poder de processamento sem ter que mexer nos seus dados, beleza? Pode pausar lá, você pode dar uma pausa na sua, no seu serviço de SQL Data Warehouse quando você não estiver utilizando e você dá um resumo, você volta quando precisar. Tudo bem? Simples assim, é? Legal demais, cara, você está mentindo, isso não funciona. Funciona, galera, funciona, eu vou entrar aqui daqui a pouco com vocês no portal e vou mostrar para vocês como é que funciona. Muito, muito bem mesmo, tá? A unidade de processamento, então, quando a gente fala de poder de processamento, a unidade de processamento que nós temos aqui é chamada de DW, né? Data Warehouse Units ou unidades de Data Warehouse, tá? Quando nós trabalhamos com o Azure SQL Database, nós falamos de DTU, beleza? Ah, e quando nós falamos de Elastic Database Pools, nós falamos de IDTUs, beleza? Estou tudo falando aí de métricas dos serviços de banco de dados do Azure, tá? E do Data Warehouse nós chamamos de DW, tá? Essas medidas, essa unidade DW, ela é uma junção de uso de CPU, memória e IO, beleza? CPU, memória e IO por segundo que você tem na utilização do seu SQL Date Warehouse, tá legal? Tá beleza? Vou fazer o seguinte, galera, vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, eu vou abrir o meu, que maravilha, já estou conectado, tá? Eu acho que todos vocês estão vendo a minha tela do Azure, né? Renatão, tá tranquilo? É a minha tela do Azure que vocês estão vendo aí? Só pra eu ter certeza. Opa, tá no portal do Azure. Beleza, show, é isso mesmo que eu quero. Então tá. Beleza. Beleza, galera, olha só, vamos lá, eu estou conectado aqui no portal do Azure e vou mostrar pra vocês como é que a gente começaria a criação de um SQL Date Warehouse. Então tá aqui, mais serviços, tá? Eu já estou com ele aqui, beleza? Posso até subir esse cara aqui mais pra perto do SQL Database, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Mas imaginando que você ainda não tivesse o SQL Date Warehouse aqui, o que você faz? Mais serviços, beleza? Pode vir aqui no filtro, Data Warehouse, tá aqui, beleza? SQL Data Warehouse já está, né, como um dos meus favoritos aí pra você utilizar. Então vou entrar nesse cara, SQL Date Warehouse e você vai perceber que eu já tenho, sim, eu já tenho, porque ele demora um pouquinho pra criar com a minha conexão aqui, não é muito boa, né, demora um pouquinho pra eu criar e ter o resultado. Então já criei esse cara, beleza? Tinha criado pro Azure Tech Nights, mas eu vou usar ele agora, tá? E, olha só, se você prestar atenção, é muito legal mostrar isso aqui pra vocês, olha o status desse cara aqui. Ah, tá pausado, tá, cara, tá pausado. Por quê? Porque eu não tô usando, né, não tem sentido deixar esse cara aqui funcionando se eu não tô usando, beleza? Eu criei esse cara pra fazer as minhas demonstrações, pra mostrar pra vocês, mas ele não tá em uso, então o que que eu faço? Pauso, né, paro esse cara porque eu não estou utilizando, não tem porquê deixar esse cara rodando, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, se eu tivesse que criar um novo, um do zero, então tá aqui, adicionar, vou mostrar pra vocês, pra vocês também já visualizarem o nome desse banco de dados, vou colocar aqui um DWTEST, provavelmente ainda não tem, DWTEST, beleza? As informações de subscrição, de resource group, como é que eu quero criar esse banco, se ele é um banco de dados, vazio, se ele é de um sample, se ele é de um backup, o meu eu criei baseado num sample, pra já ter alguns dados, tá? Beleza? Qual é o servidor? Onde que eu vou colocar esse cara? Tá? Qual é a collation que eu vou utilizar? Isso tudo é importante pra quem trabalha com banco de dados, é interessante você saber a collation, isso influencia bastante na hora que você for manipular os dados, fazer pesquisa, né? Por exemplo, C, I, A, S é de ser case insensitive, accent sensitive, né? Não é sensível a maiúsculo e minúsculo, mas é sensível a acentuação. Então é isso mesmo que eu quero. E o que eu quero mostrar pra vocês que está aqui, olha só, galera, que é o que a gente está conversando agora. Aqui, ó. Beleza? Nesse exato momento eu estou criando esse meu SQL Date Warehouse com uma quantidade de 400 Date Warehouse Units. E está aqui a minha cobrança, quanto que eu estou pagando por hora, né? Em reais já pra utilizar esse cara. Pô, 400 Date Warehouse é suficiente? Não sei, não tenho ideia do que você quer fazer com este cara. Ah, Vitor, não é suficiente, o que eu faço? Ué, o que você faz? Aqui, ó. Aumenta. Aumenta, 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 aumenta até você chegar aí a 6 mil. Pô, 6 mil é bastante, hein, cara? 6 mil é muita coisa, hein? E aí você tem... Oh, perdão, saiu da tela aqui. Vamos lá de novo. 6 mil DWs estão sendo cobrados aí pra você 340 reais a hora. Cara, 340 reais a hora. Beleza? Pô, Vitor, tá caro, velho? Como tá caro? Não, Vitor, se eu for usar isso aí um mês, vai dar muito caro. Então, a ideia do serviço de SQL Date Warehouse, pensa naquilo que a gente tá conversando. O SQL Date Warehouse, ele é desenvolvido pra utilizar lá, lembra, o MPP, beleza? Né? A arquitetura do MPP, né? Processamento paralelo massivo, né? Ok? Muito poder de processamento. você não precisa disso provavelmente o mês inteiro. Provavelmente você vai utilizar isso em alguns momentos do mês onde você tem que processar algo. Que seja a última semana, que seja um dia, que seja 15 dias, mas você não precisa deixar ligado isso o mês inteiro. acabou de processar, diminui a quantidade dos DWs pra você não ter que utilizar mais. Beleza? Pra você não ter que utilizar mais. Eu vou deixar esse cara criando aqui, tá? Só pra vocês verem, beleza? Vou dar um create aqui. Se ele demorar muito e não vou criar, deixa eu dar um... um... né? Cabeçudinho, deixa eu criar em 6 mil DW, não tem problema. A hora que ele terminar de criar, eu diminuo, tá? Beleza? E vamos dar uma olhada num que já está criado, que é esse Azure Tech DW. Beleza? Tá aqui, olha só. Consigo acessar as propriedades desse cara, eu consigo identificar qual é o servidor, consigo identificar aqui desse lado, olha só. Consigo identificar qual é a quantidade de DWs que eu estou utilizando, né? A location, que é importante, o status desse cara, beleza? Qual é o servidor que ele está em uso? Ok? Ah, Vitor, mas ele está pausado. Está pausado, sim, porque eu deixei ele pausado, só que, se você olhar aqui em cima, olha só, se eu quiser utilizar esse cara agora, o que eu faço? Eu starto. Eu simplesmente venho aqui e inicio. Ah, mentira, que é só isso. Sim, é só isso, cara. Não, Vitor, você não pode estar falando sério, não é só isso daí, não, cara. É muito fácil de você utilizar. É muito fácil de você utilizar. É essa a ideia, você não está entendendo. É essa a ideia mesmo, tá? Pô, só isso? É só isso, cara. Beleza? Ah, Vitor, mas e se eu tiver que mexer? Você falou que tem, como é possível aumentar e diminuir aí o poder de processamento. É. Está vendo aqui embaixo como um tasks tem um scale aqui, ó. Beleza? tem a opção de scale. E é lógico que esse cara não está utilizando nada porque esse cara está parado, eu não fiz nenhuma carga, eu não fiz nenhum poder, nenhum processamento aqui, tudo bem? Mas não tem problema, tá? Porque eu tenho aqui um relatório, está aqui, ó, eu tenho aqui um relatório que me diz quanto que eu estou utilizando, né, ao longo do tempo. E baseado nesse relatório, o que eu posso fazer? Baseado nesse relatório, vou voltar para cá, baseado nesse relatório aqui embaixo, ó. Eu posso aumentar a performance. O que eu vou fazer agora naquele que eu criei? Eu vou diminuir, tá? O que eu posso fazer com isso aqui? Cara, aumenta o poder de processamento. Ah! E aí eu consigo usar mais. É. Lembra que nós acabamos de conversar, você tem lá o seu control node que é o cara que recebe as conexões. E o seu control node, ele vai começar a distribuir essas suas requisições, né, entre os seus nós de computação, beleza? Os caras que vão fazer o processamento, tá? Os computer nodes. Quanto mais você colocar aqui, mais poder de processamento você tem. Ah! Não preciso mais! Pô! Tá aqui, ó. Presta atenção aqui, galera. Olha só. Olha aqui. Aumento o poder de processamento. Ah, Vitor, não preciso mais. Ok. Diminuo o poder de processamento. Melhor ainda, né? Eu pauso esse cara. Posso pausar esse cara. Deixa eu ver. Ele deve estar criando aqui. Beleza? Ah, lógico, né? Porque eu provavelmente não tenho tudo aquilo para usar os 6.000 de processamento, beleza? Não tenho mesmo, tá? Por isso que falhou. Tudo bem? Não tem problema nenhum. eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Para você conseguir identificar como é que você pode fazer o scale desse cara. Tudo bem? Beleza, galera? Até aqui. Espero que sim. Talvez alguns de vocês estejam com dúvida. Pô, Vitor, eu ainda não entendi como é que eu uso isso daí. Para que serve isso daí? Fala aí, Renatão. Tem perguntas? Por enquanto, está sossegado. Eu vou até perguntar aqui no chat, ver se alguém se manifesta. Beleza. Maravilha. Se tiver aí qualquer pergunta, você pode mandar, beleza? Pode ficar à vontade. Fechado. Olha só. Eu vou mostrar, vou só explicar para vocês a ideia, tá? Eu quero que todos vocês entendam. Com certeza muitos de vocês já sabem do que eu estou falando, mas talvez alguns de vocês não consigam entender o que significa usar esse poder de processamento. Então, lembra aqui, galera. A ideia de você ter um Datwarehouse, e está aqui o seu Datwarehouse, beleza? O seu banco de dados, o seu DW, ok? É você ter, por exemplo, aqui, olha só. Ah, Vitor, eu tenho relatórios que são executados consumindo dados desse Datwarehouse. Ah, Vitor, eu tenho um cubo do meu análise. Fala aí, Renatão. Fiz aí. Surgiu uma pergunta agora do Vinícius Lima. Ele perguntou como que utiliza a integração e PAS. Integração com o quê? A ideia é, se você puder complementar a pergunta, integração que você diz é como é que a gente faz a carga nesse cara, e eu vou mostrar daqui a pouco, ou integração com aplicações? Só para eu entender mais ou menos. Beleza? Se eu queria te complementar a pergunta, você me passa de novo. Beleza, tranquilo. Eu vou falar da parte da carga, como é que a gente pode colocar, e também das ferramentas de gerenciamento, que seria como você consegue conectar e usar esse cara aqui. Tá? Ele complementou agora, ele falou isso, a carga. A carga, eu vou comentar, vou falar para vocês, Vinícius, eu vou mostrar já já como é que você faz? Você pode fazer a carga por várias ferramentas, tá? Você pode usar o TCP, você pode utilizar a Polybase, você pode utilizar o próprio Integration Service do SQL Server para fazer, você pode utilizar, tem uma ferramenta da Redgate que está aqui no portal, que eu vou mostrar daqui a pouco, que também você pode utilizar para carregar esse cara. Tá? Mostro já para vocês, para vocês terem uma ideia. Excelente pergunta, cara, muito obrigado aí. Qualquer outra pergunta, galera, sinta-se à vontade, tá? Não fiquem acanhados, perguntem. A galera que pergunta, ajuda. Então, a sua dúvida pode ser do seu colega do lado aí, né? E se você tiver vergonha, né? Você perde a oportunidade. Beleza? Então, só para vocês entenderem aqui a ideia, para que todos tenham um contexto. Então, este cara aqui é o que eu estou comentando com vocês, que é o SQL Date Warehouse. Eu estou gravando essa minha informação na cloud e todas as minhas aplicações que tiverem que conectar nesta informação aqui e pedir informação, por exemplo, poxa, eu tenho aqui um relatório, cara, que o cara está pedindo para eu sumarizar dados de vendas de cinco anos, ok? Esse relatório está pedindo dados de vendas de cinco anos. Poxa, fazer isso daqui no meu servidor on-premise vai usar, cara, 100% da minha CPU aí, porque é muita informação e eu não tenho como escalar isso daqui porque é um servidor on-premise, é físico, não tem como aumentar a quantidade de CPUs que eu tenho aqui, só que você consegue fazer isso aqui, beleza? Só para contextualizar com todos vocês. Vamos lá, vou pegar a pergunta aí que o Vinícius fez, foi uma pergunta muito boa de como é que eu carrego esse cara. Está vendo aqui na própria tela de gerenciamento? Ele até falou depois, Vitor, daí com a aplicação, eu entendo que seriam as aplicações para fazer carga de repente disso. Sim, provavelmente sim, cara, provavelmente sim, porque para você consumir esse Date Warehouse, você tem algumas formas que estão aqui embaixo, você pode abrir no Power BI, você pode abrir uma query de Transact SQL e consumir e vou mostrar daqui a pouco para vocês também, você pode conectar via Management Studio, olha só, estou conectado aqui via Management Studio no meu servidor lá do Azure, beleza? Eu tenho aqui duas bases de dados que são SQL Databases e eu tenho aqui o meu Azure Data Warehouse, não, o meu Azure SQL Data Warehouse, você pode perceber que ele tem até um desenho diferente aqui, para você acompanhar, que é a ideia de você juntar os vários SQL Databases numa coisa só. Eu, na verdade, não consigo nem acessar porque é legal para mostrar para vocês, porque ele está pausado. Se eu tentar acessar esse cara, eu vou receber um erro que vai dizer assim, você não consegue conectar nesse cara porque ele está pausado e sim, ele está pausado, beleza? Mostrei para vocês, eu vou startar para a gente conectar aqui. Para fazer a carga nesse cara, como é que funciona? Está aqui, Load Data, eu vou clicar nesse cara aqui e aí a gente tem algumas opções, beleza? A gente tem algumas opções aqui já prontas, olha só, eu tenho uma ferramenta chamada Data Platform Studio que é da Redgate, tenho o Azure Data Factory também que eu posso usar daqui direto, beleza? Eu já posso fazer isso, tá? Mas nada me impede também de utilizar o Integration Service do SQL Server, tudo bem? Eu vou startar esse cara, deixa eu só dar uma olhadinha rápida, galera, para ter certeza de que eu não criei o outro indivíduo lá, né? Com 6 mil de DW, porque provavelmente se eu fizer isso eu não vou conseguir mostrar mais nada para vocês, beleza? Não criei, então eu vou startar esse cara aqui para a gente conseguir conectar. Então ele está pausado, olha só, beleza? Eu vou dar um Start, sim, tenho certeza, tenho certeza, vamos startar, vamos dar um Resume, tá? Esperar esse cara aqui startar para eu mostrar para vocês. Esperar um tempinho, acho que ele vai startar. E aí eu já vou até aqui, aproveitar enquanto ele está startando, porque eu vou passar um pouco para frente, depois eu volto, beleza? Aqui foi a pergunta que o Vinicius fez, está aqui, para a gente importar dados para o SQL Date Warehouse, isso daqui é bem legal porque você tem vários exemplos de como fazer isso na documentação da própria Microsoft, tá legal? Na própria documentação do Azure, você consegue identificar, você pode usar o AzCopy, você pode utilizar o famoso BCP para quem trabalha com SQL, você pode utilizar o Integration Services, você pode utilizar aquela feature que eu te mostrei do HeadGate, você pode utilizar integração aí com Polybase para você fazer essa carga, tá legal? Porque é um banco de dados, galera, ele está lá, é um banquinho, é um bancão, é um bancão de dados que está esperando você simplesmente virar o balde com as suas informações para cá, então se você consegue acessar essas informações via BCP, consegue conectar local para cá, normal, Integration Services também, você consegue conectar no Azure de forma tranquila, tem aqui o HeadGate que é a feature que eu acabei de mostrar para vocês, que está lá no serviço, Polybase também, tá? Deixa eu ver aqui se ele já chegou a startar, opa, deixa eu ver se ele chegou a startar, ainda está em resumen, mas deixa eu dar um refreshzinho aqui, que às vezes ele já fez. Teve mais algumas perguntas aqui. Opa, manda aí, cara. a primeira foi do Felipe Oliveira, tem limite de tamanho do DW para deixar na nuvem? Não, cara, olha que sensacional, vou pegar a sua pergunta, vou voltar aqui, para a gente tirar, essa dúvida aqui, olha só que legal, olha só, que interessante, vou dar um, uma apagada aqui, vai ficar fácil, olha só, lembra, Felipe, Felipe fez a pergunta? Isso, Felipe Oliveira. O seguinte, Felipe, lembra disso aqui, eu tenho, de forma independente, no SQL Data Warehouse, o serviço de processamento, poder de processamento, e o armazenamento, aqui está o seu storage, aqui está o seu armazenamento, beleza? Ele é independente, então não, você não tem limite, você pode aumentar esse cara aqui, tá? Você está usando o armazenamento do Azure, você está usando a ideia do armazenamento em blobs do Azure, tá? Então não, você não tem limite, essa é a ideia de você usar o SQL Data Warehouse, beleza? Você poder escalar esse cara, a quantidade de dados que você tem, sem ter nenhum problema de limite. Outra coisa, depois teve uma pergunta do Tarcísio Corti, foram duas, na verdade, qual que seria o preço pago por armazenamento? Você já tinha comentado um pouco, né? Sim, sim, os DWUs, né? Sim, e depois ele falou, ah, eu posso conectar isso com o SharePoint? Cara, eu não sou especialista em SharePoint, tá? Para te responder isso, eu acredito que sim, beleza? Eu acredito que sim, porque você pode, olha, opa, deixa eu cancelar isso aqui, não é para parar a apresentação, mas daqui a pouco eu continuo, porque é o seguinte, aqui no portal, se você prestar atenção, você consegue abrir e conectar, por exemplo, no Power BI, e até onde eu lembro, você tem integração do Power BI com SharePoint. então eu acredito que dê. Eu não tenho certeza se o serviço do SharePoint chega aqui, tá? Eu não sei mesmo te falar, mas é uma pergunta excelente, que com certeza eu vou checar, e se você quiser me mandar um e-mail, eu te respondo por e-mail, sem problema algum. Eu acredito que sim, mas eu não vou te dar a certeza, porque eu não sou especialista em SharePoint, eu nunca testei. Eu até cheguei a ver um tempo atrás, não cheguei a mexer, mas pelo menos lá na empresa que eu trabalho, até fugiu o nome agora, mas assim, é possível você montar dashboards no SharePoint. Então, de repente, eu acho que tem algum componente lá, alguma web parte que você adiciona no SharePoint, e daí aponta para o serviço na nuvem, muito provavelmente. Eu acredito que sim. Eu acredito que, eu seguiria essa mesma linha, Renato, eu acredito que sim, também. Eu só vou dar uma checada, às vezes a gente pode olhar e falar, não, não tem ainda nada disponível para conectar aqui. Mas eu acredito que sim, Microsoft não ia deixar essa funcionalidade sem você, por exemplo, colocar no SharePoint, que tem a ideia dos dashboards, mas eu não tenho certeza, vou checar. Mais perguntas? Eu gosto de perguntas, cara. Perguntas são sempre boas. Teve mais uma aqui. Beleza, manda aí, cara. Aproveitar que já vai resumindo aqui, a gente vai discutindo as perguntas. Essa é do Rafael Pires de Freitas. Em caso de cargas que são feitas a todo momento, replicação de dados do SAP via Sybase, Replication Server, como que fica o custo, já que ele vai precisar rodar 100% do tempo? Então, provavelmente não seria, esse cenário não seria um cenário ideal para você usar o SQL Data Warehouse. O que eu entendo dessa pergunta, e aí, por favor, completa se eu tiver entendido errado, é que esse cenário que você está conversando comigo é um cenário de replicação, né? Você está com o cenário onde você está jogando os dados em uma base de dados a todo momento. Perfeito? Você, em algum momento, teria a necessidade de fazer o processamento disso? Se você falar a mim, não, Vitor, eu faço processamento todo dia. Sim, você está corretíssimo. O seu custo vai ser diário. Se vale a pena ou não, aí a gente teria que entrar em alguns detalhes. Por exemplo, quanto você paga hoje de licenciamento desses softwares que você utiliza? Quanto você paga hoje de armazenamento para essa sua replicação? A gente teria que fazer esse comparativo. Mas sim, se você deixar esse cara ligado sempre e você estiver sempre fazendo carga, você está pagando por hora. Sim. Teve mais uma pergunta aqui, depois, do Ednilson Lopes. Ednilson, grande Ednilson. Data Factory para carga? Sim, aqui, ó. Está aqui, ó. Tranquilo. As duas opções aí, show de bola. Dá para usar sim, ó. Está aqui, ó. Você tem no Load Data, você tem a... Aqui você tem aquela ferramenta da Headgate que eu comentei, você tem aqui o Data Factory. Pode usar sim. Além das outras possibilidades que eu já comentei, né? É o BCP, o Asacop, o Integration Service, o Polybase. Tranquilo, pode utilizar sim. Depois tem mais uma aqui, acho. Deixa eu só conferir. Pô, manda aí, cara. Quanto mais perguntas, mais legal. É o Duzeira. Ele perguntou, depois você pode mostrar como abre o Power BI? Claro, cara. Aqui é o seguinte, ó. Simples assim, ó. Vamos ver se eu lembro os meus acessos ao Power BI. Beleza? Está vendo aqui, ó? Você já tem a opção. Olha só. Estou dentro, eu estou dentro do meu SQL Date Warehouse, tá? E estou pedindo para abrir o Power BI aqui. Ele está me direcionando para a minha conta. E eu, deixa eu ver se eu lembro. Eu tenho uma conta, beleza? Eu acho que a minha conta aqui, ela está com a minha... A Vita. Mas eu vou confirmar. Porque faz um certo tempo que eu não brinco com o Power BI. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, isso mesmo. Está aqui. Que eu não tenho, beleza? Só para você ter uma ideia, tá? Porque eu estou utilizando um que não é o Pro, beleza? Deixa eu ver se eu consigo iniciar a avaliação. Tá bom, iniciar a avaliação aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar, pelo menos, para vocês verem aqui. Está aqui, ó. Já na minha tela de entrada, você está vendo aqui, ó. Azure SQL, the SQL Date Warehouse. E eu posso conectar nesse Azure SQL Date Warehouse, beleza? Ele vai perguntar no meu servidor, vai perguntar o banco. Aqui eu preciso pegar a string de conexão, tá? Do meu servidor. Qual é o meu banco de dados. E aí eu consigo conectar tranquilamente e começar a trabalhar com esse cara. Sem problema algum. E aí eu vou pegar a pergunta. Pergunta que foi bem legal. Do Zera, né? É isso que você falou? Isso. Beleza, do Zera. Bom, eu vou assumir que é de Eduardo, beleza? Aqui parece ser Eduardo. Mas do Zera perguntou aí. Essa é a ideia que eu estava comentando com vocês. Então, você vai começar a manipular os dados através do Power BI. E aí você vai começar a manipular dados do intervalo muito grande, né? Um range muito grande de informação. E você vai começar a perceber que vai ficar lento. É, porque você está apontando para o SQL Date Warehouse inicial lá com 100 DWUs. E aí 100 DWUs para manipular, processar esse range muito grande para você calcular e sumarizar é muito pouco. O que eu posso fazer? Você pode ir lá e aumentar os DWUs e esse seu relatório vai ser respondido um tempo menor. Tá? Maravilha. Perguntas? Respondi a pergunta? Galera, se teve alguma pergunta que não ficou 100% clara, por favor, abusa aí do Renatão. Manda de novo que ele passa aqui para mim. Se alguma coisa que eu comentei e não ficou clara, pergunte. Tem mais uma aqui do Tarcísio Corte. Ele até falou que está gostando bastante do que está sendo apresentado. Ah, legal, Tarcísio. Beleza, cara. Daí ele questionou. Sabe qual que é o serviço, serviços concorrentes a esse? Se tem alguma coisa, por exemplo, na Amazon? Tem. Na Amazon, se eu não me engano, chama Redshift, se eu não me engano. Eu acho que é isso. O da Amazon, se eu não me engano, chama Redshift. Eu quase certeza que é isso, tá? Mas tem sim. E tem sim. Tem um serviço que é basicamente a mesma ideia, tá? Basicamente a mesma ideia. Você tem um serviço onde você manipula uma grande quantidade de informação e você escala para cima ou para baixo conforme você precisa. Você para se você não estiver mais consumindo. Tem sim. Na Amazon, eu sei que tem. E se eu não me engano, se chama Redshift. Tá? Eu tenho quase certeza que é Redshift. Mas tem sim, Tarcísio. Tem um similar na Amazon, sim. Só não sei se ele é similar 100%. Se é tudo exatamente igual. Mas a ideia, o contexto é o mesmo. Beleza? É o mesmo. Surgiu mais uma pergunta aqui. Maravilha, cara. Legal. Vinícius Lima. Então esse Data Warehouse do Azure é somente para quem precisa efetuar processamento de dados? Ele falou que é a primeira vez vendo o Azure. Se sim, poderia mostrar em outra ocasião ou nessa live, mostrar uma solução somente para armazenamento e leitura no Azure? Tá. Vinícius Lima, me ajuda a entender. Eu não vou estender muito, porque a gente não fica até muito tarde aqui conversando. A gente pode sim fazer uma outra live, mas só para entender. Quando você diz armazenamento, você está dizendo ainda em relação a banco de dados ou você já está conversando comigo em relação a arquivo? Porque aí a gente está partindo para um serviço de storage do Azure, beleza? Que é só para você armazenar coisas no Azure. Se você estiver falando para mim assim, não, Vitória, eu quero trabalhar com o banco de dados na nuvem. Tem, que é o Azure SQL Database. Tem sim. Que é basicamente o banco de dados, ok? Relacional, que você criaria aí no on-premise, alocado na nuvem. Tá legal? O SQL Data Warehouse, ele é um banco de dados alocado na nuvem. Ele é um Azure SQL Database. A vantagem que você tem é que o SQL Data Warehouse, ele é basicamente uma junção de várias coisas para te dar mais poder de processar. Tá? Poder de processamento. No sentido de que um Data Warehouse, pensa comigo, olha só. Um Data Warehouse, a ideia básica do Data Warehouse é você trazer informação de vários lugares para o mesmo lugar e processar esse cara. Beleza? Para você processar essa grande quantidade de informação, você precisa de poder de processamento. Então, a ideia do SQL Data Warehouse é que você conseguiria esse poder de processamento de forma flexível, escalável. Você poderia dar mais ou menos poder de processamento para este seu processo ou este seu relatório. Tudo bem? Essa é a ideia. Diga se eu respondi aí para o Renatão ou não, tá? Ou se você está querendo saber outra coisa. E, legal, eu vou só complementar. Você está começando agora no Azuri. Show de bola, cara. Se você puder, dá uma olhada no meu canal lá no YouTube. Eu tenho uma série de vídeos lá, onde eu falo só sobre Azure SQL Database. Desde o início. Beleza? Desde o comecinho. Se não me engano, eu tenho uns sete vídeos lá. E eu ainda estou fazendo a série, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Dá uma olhada lá. Eu começo desde o início até o final a falar sobre Azure SQL Database. Show de bola. Ele até agradeceu aqui. Acho que a dúvida dele envolvia o banco de dados SQL. Maravilha. Daí o Duzeira fez uma pergunta. Posso dizer que ele tem um conceito próximo a de um Big Data? Olha, eu acho que você pode pensar dessa forma, tá? A ideia do Big Data, na verdade, o conceito do Big Data é que, assim, é legal. Esses termos, eles são sempre novos, mas eles, às vezes, apontam para a mesma tecnologia. A ideia básica aí do Big Data é você pegar uma quantidade absurda de informação, processar e tirar alguma coisa útil, de valor. Então, você tem que guardar isso em algum lugar. Beleza? Então, sim. Esse lugar que você armazena tudo isso poderia ser um SQL Database Warehouse. Tá? Para você manipular e devolver isso para a aplicação. Beleza? Só que não é obrigatório ser um SQL Database Warehouse. Beleza? Pode ser um outro banco de dados para você usar, por exemplo, no Azure, você já tem aí outros serviços que você pode utilizar, a parte de análise também, tá? Não precisa ser especificamente esse. Mas ok, dá. Dá para você fazer essa analogia, cara. Acho que show de bola. Beleza, galera? Muito bom. Surgiu mais uma. Manda aí, cara. Por favor. Se eu configurar minha aplicação fora da nuvem, esse tráfego de dados funcionará bem em uma VPN, tem algum serviço, acho que é MPLS, para integrar aplicações que estão na nuvem do Azure? Tem, cara. Tem. A ideia seria para migrar para a nuvem as minhas aplicações. Essa pergunta é do Leandro França de Souza. Leandrão, tem, cara. Tem. De novo, eu não sou um especialista em Azure no que diz respeito aos outros serviços do Azure, tá? Mas eu sei que tem essa possibilidade, sim, de você controlar. O mesmo serviço que você teria aí num ambiente local, você pode utilizar, sim. Se eu não me engano, tem sim, tem sim, cara. A possibilidade de você criar esse balanceamento, sim, nas suas aplicações. Sai um pouco, né, da parte só de banco, tá? Mas eu acredito que você tenha sim, cara. Acho que show de bola. Por enquanto tá tranquilo. Maravilha, cara. Eu vou voltar aqui. Vamos ver. A gente já falou bastante coisa legal, porque ir mostrando é sempre mais fácil, tá? Então, eu comentei com vocês aqui da alocação, né, dos DWs, beleza? Eu já comentei aqui com vocês também a ideia de você poder pausar e escalar sob demanda a sua máquina, né, o seu date warehouse. Então, você tá utilizando esse cara, por exemplo, durante o dia. Isso é legal, ó, porque você tá usando ele no seu horário de trabalho pra executar lá as suas consultas. Pô, geralmente um date warehouse, geralmente, tá? Lógico que se for uma multinacional, uma empresa multinacional, isso muda. Porque você tem ali pessoas trabalhando nos diversos time zones aí do mundo, então você não para nunca. Mas vamos pensar num ambiente Brasilzão, tá? Deu oito horas da noite, seis, oito horas, não tem mais ninguém conectado. O que você pode fazer? Ué, você vai lá e, durante a noite, você simplesmente para o date warehouse, beleza? Ah, Victor, mas eu vou ter que estar lá conectado. Não, cara, você automatiza muita coisa no Azure com o PowerShell. Então, você pode fazer isso, estartar e parar a sua date warehouse via PowerShell. Você pode criar lá um jobzinho que faz isso pra você sem problema algum, cara, tá? Você não precisa ficar conectado. E, cara, assim, é cloud, né? Nali pede você de, no final de semana, abrir lá o portal do Azure, igual eu acabei de te mostrar, conectar rapidinho lá, porque você não precisa estar na empresa, né? É cloud. Você tá conectado, você vai lá, abriu, parou a sua aplicação e acabou, né? Tá funcionando e não está funcionando conforme você precisa. Tá legal? Maravilha. Outras coisas aqui que eu comentei com vocês também. O SQL Date Warehouse, ele é baseado no SQL Server, no Database Engine do SQL Server. Então, ele entende o Transact SQL. Ele entende Store Procedure. Ele entende função. Ele entende particionamento de tabela. Você pode criar índice, collation, que eu mostrei pra vocês, ok? Quando você tá criando lá o seu SQL Date Warehouse, você escolhe qual é a collation que você quer. E tem mais, tem recursos novos, recursos que estão agora no SQL Server 2016. Por exemplo, o índice de column store, que é um índice cluster. A integração com o Polybase, né? O SQL Audit, que é a auditoria de dados, tá? Tem bastante coisa. É lógico que pode ser que alguns comandos do Transact SQL, que não são comuns pra você manipular dados em um Date Warehouse, pode ser que eles não funcionem. Beleza? Pode ser que eles não funcionem. Coisas que não tem muito a ver com manipulação de Date Warehouse, pode ser que eles não estejam suportados. Pelo menos no momento, tá? Tentei mudar, né? Tá errado e pode não estar disponíveis. Estar disponíveis no momento. Tá legal? Pra você fazer aí a importação, eu já coloquei pra vocês, né? Já conversamos. Você pode usar a ZCOP, BCP, SSIS, Integration, HeadGate, Polybase. Vocês viram lá também que dá pra usar o Data Factor, tá? Pra fazer aí essa importaçãozinha. E pra gerenciamento. Pra você gerenciar, você pode utilizar o portal do Azure, que é exatamente o que eu estou utilizando. Você pode utilizar o Management Studio, que eu já mostrei pra vocês. Você pode utilizar o Data Tools do Visual Studio pra conectar. Você pode automatizar muita coisa usando o PowerShell. Você pode utilizar também o SQL CMD, que é a ferramenta aí do SQL Server pra conectar em uma determinada instância, tá? Pode conectar também no Azure, sem problema algum. Tá, galera? Bom... Vitor... Fala aí, fala aí, relatão. Surgiu mais umas perguntas aí. Opa! Assim que é legal, cara. A primeira é do Marcos Boêmio. É? Também conheço um pouco do Azure e gostaria de saber se... Se alocarmos o DW no Azure e já tem que estar estruturado com as dimensões? Ou já temos que criar o DW no Azure e do zero? Não, não, cara. É o seguinte. A pergunta foi bacana. Qual o nome, Renatão? Marcos Boêmio. Marcos. Marcão, pergunta boa, cara. Muito, muito boa. Pergunta excepcional. Apesar do nome ser SQL Date Warehouse, você não precisa usar só pra dimensão, fato. Você pode usar com um banco de dados relacional. Beleza? Olha que legal. Isso que é interessante. Você pode usar a ideia do serviço de SQL Date Warehouse pra qualquer design de banco que você tiver. Então, você não precisa já desenhar o seu banco em dimensão. Você pode, inclusive, se você nem tiver dimensão, você simplesmente quer pegar um pedaço ou algumas tabelas do seu banco de dados que elas são muito usadas em relatório e você quer colocar essas tabelas no Date Warehouse, você importa em relacional mesmo, cara. A ideia do SQL Date Warehouse, a principal ideia que nós estamos conversando aqui, é a possibilidade de você poder dar mais poder de processamento de forma rápida e de forma independente. Ah, Vitor, pô, no SQL Database eu também posso aumentar lá os DTUs. Pode, só que aí você tá aumentando os DTUs e também a capacidade de armazenamento em disco. E o SQL Database, ele ainda é limitado no que diz respeito ao tamanho do banco. Você não tem a possibilidade de ter bancos muito grandes. No SQL Date Warehouse você tem, porque você usa o armazenamento do Azure, né? Os blobs do Azure, tá? Então, você não precisa, resumindo a sua pergunta, fui um pouco longe, tá? Só queria esclarecer um pouco mais. Você não precisa já ter o banco desenhado no modelo multidimensional, né? Dimensão e fato. Como você também não precisa nem sequer desenhar esse banco dessa forma. Você pode simplesmente pegar as tabelas que você tem agora no on-premise, que já estão com os dados que você quer trabalhar, que você quer tirar relatório, e jogar no SQL Database Warehouse. E aí dá ou tirar poder de processamento conforme esses relatórios forem utilizados. Tem mais uma pergunta aqui. Legal, legal. É do Tarcísio Corti. Vai, Tarcísio. Assim como eu rodava uma rotina feita em C Sharp no SQL Server, eu também consigo rodar rotina C Sharp no SQL Data Warehouse? Tá. Deixa eu... Tem mais alguma coisa aí, Renatão? Só para eu entender. Porque no SQL Server, ou premise, tem uma forma de você trabalhar, que é você pegar uma classe que você desenvolveu lá em .NET, beleza? Criar um assembly, que vira um CLR para mim, no SQL, e importar isso para dentro do SQL. Essa é uma coisa que você não consegue fazer. Beleza? Agora, não. Eu tenho uma aplicação desenvolvida em C Sharp que quero conectar no meu SQL Data Warehouse. Aí sim. Ok. Só essa diferença, só para eu entender. É, eu... Pelo que eu entendi também, que eu já mexi um pouco, que assim, a gente consegue criar triggers, procedures utilizando código C Sharp. Não sei se é alguma coisa do gênero, né? É, exatamente isso daí. É exatamente isso daí. Isso vira um Cico Assembly para mim, sim. Você cria procedures baseadas aí no C Sharp da vida, é. Ele disse que é isso mesmo. Então, não. Ainda não. Mas eu nunca vou dizer para você que jamais, porque a Microsoft mexe nisso todo dia. Então, vou ficar de olho. Se por acaso ela chegar a disponibilizar... Depois tem mais uma pergunta do André Rosa. Você pode até. Enquanto você faz a pergunta. Faz a pergunta, Renato. Enquanto você faz a pergunta, eu vou só tirar essa dúvida já. Porque eu consigo ver por aqui, ó. Ele questionou se também é possível configurar o InMemory. Você quer se usar o InMemory no Data Warehouse? Isso. No Data Warehouse? Eu não tenho certeza se no Data Warehouse a gente já consegue utilizar. No SQL Database, sim, tá? No SQL Database, sim. No Data Warehouse, eu não tenho certeza. Eu preciso checar, mas eu acho que não. Beleza? Pelo que eu me lembro, eu não li nada sobre InMemory no SQL Data Warehouse. No SQL Database, sim. Tá? Beleza? No SQL Database, sim. Mas no Data Warehouse, eu acho que não. Mas eu vou checar. De novo, manda para mim a pergunta por e-mail. Eu vou colocar daqui a pouco no final o meu e-mail. E aí você se encaminhou para mim que eu vou checar isso tudo daí e passo para vocês. Opa, é bom. Tudo bem? Eu estava só checando aqui a pergunta e realmente não tem. Eu estava olhando aqui no Data Warehouse. Quando você pode usar o CLR, você tem isso aqui dentro de um banco de dados qualquer. Vou colocar qualquer um aqui só para vocês verem. Que é o meu on-premise, essa instância dentro do Programmability. Eu tenho aqui Assemblies, tá vendo? E aí sim, aqui eu consigo fazer o que o Renato estava comentando. Trazer uma classe e transformar isso em trigger procedure. Mas eu não tenho isso no SQL Data Warehouse. Então não dá ainda mesmo. Estava só checando aqui. O pessoal está empolgado. Manda a pergunta aí, cara. Que legal, isso é bom, velho. 11 e meia tem 40 online ainda. Maravilha. O Ednilson Lopes agora, ele questionou. O SQL Database tem mais limitações. Da versão V12, como conectar link de service? O DW permite isso? Porque para migrar de uma fonte Oracle, eu achei extremamente trabalhoso com Data Factory. É, você vai ter que continuar com Data Factory. Ainda. Sim. Mas você pode usar o... Aqui você talvez pudesse usar o Integration Service, né? Não sei se seria melhor. Eu acho que sim. Integration Service você conseguiria utilizar de uma forma mais interessante. Pode ser. É uma possibilidade. A se estudar. Tem uma pergunta agora do... Gassini Grilo Jr. Legal. Consiga importar dados de outros SGBDs? Tranquilão, cara. Sossegado. Essa é a ideia principal do Data Warehouse. Com o Integration Service, que é a ferramenta de ETL da Microsoft, você conecta em qualquer lugar. Desde que seja um dado que tenha um... Ou seja tabulado, ou que tenha um mapa para você conseguir identificar onde acaba uma coluna e começa a outra. Então sim. Tranquilamente. Você conseguiria conectar via Integration nas suas origens e jogar isso para o seu SQL Data Warehouse. Consegue sim. Essa é a ideia do Data Warehouse. Sim, com certeza. É, eu já mexi um pouco com o Integration. Eu acho interessante porque, embora ele seja um serviço do SQL Server, eu só às vezes acho que fica restrito ao mundo Microsoft. Ao mundo do Microsoft não, de forma alguma. Mas não, dá para você pegar qualquer banco de dados, usar ele como origem e o destino ser o SQL Server, ou de repente ser até Oracle, qualquer outra coisa. Ou você, se você quiser, você não precisa usar o SQL Server em lugar nenhum. Você pode pegar de um Oracle e jogar, por exemplo, num DB2. Você não precisa ter o SQL Server no meio dessa carga. Pode ser de uma origem não SQL para um destino não SQL. Tranquilo. É uma ferramenta de ETL. Tranquilamente. E funciona bem com o problema. Lá no trabalho a gente usa bastante porque tem muito processo de carga por arquivo. Então tem sistemas que estão em Oracle e outros em SQL Server. Então, geralmente, às vezes vai ser desenvolvido alguma coisa para Oracle, em nenhum momento a gente usa SQL Server. Tipo, fica só no Oracle mesmo. Ele é bastante flexível nesse ponto. Não, ele é uma ferramenta fácil de você utilizar. Por experiência própria. Trabalhei bastante com o integration também. É uma ferramenta muito fácil de você conseguir utilizar. Facilita bastante. Esse processo de integração facilita demais. O Dozeira está perguntando agora, tem como ver as tabelas, como elas ficam no SQL Data Warehouse? Olha só, pergunta, os caras estão bons, curiosos, hein, cara? Dá para você conectar por aqui, ó. Eu estou conectado via Management Studio, está vendo aqui? Uma das formas de você conectar, está vendo aqui, ó? Via Management Studio, está aqui as tabelas, ó. Esse é o meu SQL Data Warehouse, ó. É o... está errado, né? Preciso ter aula de português, estou escrevendo muita coisa errada. Era para você Azure Tech DW, beleza? Está vendo aqui? Aqui estão as tabelas, ó. Aqui você consegue tranquilamente manipular. Está aqui, ó. Colunas, tranquilamente. E se eu abrir uma query aqui? Demorou um pouquinho para conectar, né? Eu espero que conecte, porque como a gente está conversando via Hangout e a minha conexão não está tão boa esses dias, às vezes dá timeout, tá? Então está aqui, ó. O meu Azure Tech DW, eu posso manipular tranquilamente. E essa é a ideia. Olha só. Deixa eu ver se ele vai. Vou pegar qualquer tabela aqui, só para vocês verem. Eu vou pegar uma tabela de... Uma tabela fato aqui. Fato Internet Sales. Que é um banco de dados SQL, beleza? Então eu estou aqui utilizando um Transact SQL, beleza? Estou conectado. Ah, porque está no Azure. Estou assim, cara. Olha aqui embaixo, ó. Só para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. É o meu servidor de Azure. Está aqui o meu usuário, o Sysadmin, né? Que eu criei, tá? E estou fazendo o Select, ó. Estou fazendo uma query lá no meu SQL Database. Perdão, no meu SQL Database Warehouse. E se eu estivesse manipulando aqui informações com queries extremamente complexas, queries que estão demorando, eu poderia tranquilamente conectar aqui, né? Conectar nesse cara. Em Scale, que é exatamente o banco que eu estou conectado. Você lembra, né? Estou aqui, ó. Azure Tech DW. Eu simplesmente poderia vir nesse cara aqui e falar, pô, está demorando demais. Aumenta a performance. Eu venho aqui e aumento. E dou um Save. E aí você vai perceber, lógico, é perceptível quase que instantaneamente, que a velocidade das suas queries vai aumentar. Porque você está dando mais DW, mais unidades de processamento para esse cara. Sim, tranquilo. Beleza? Ah, outra coisa que você pode fazer também. Ah, Vitória, eu não tenho Management Studio, não gosto. Lembrando, você pode usar o Visual Studio ou você pode, até mesmo pelo portal, agora você tem essa opção aqui, que é até recente, né? Está em Preview, está vendo aqui, ó? Nem em Previewzinho, porque ela é recente. Se eu não me engano, eu li ontem sobre isso daqui. Opa. Preview Feature, que é basicamente a opção de você escrever queries aqui no próprio portal. Está vendo aqui, ó? Deixa eu pegar o mesmo tamanho de tabela, que eu não lembro. Fact Internet Sales. Fact Internet Sales. Já estou logado? Ah, não. Login, deixou logar, né? Senão não vai rolar nada. Isso aqui é até legal. Isso, na verdade, inclusive, é um videozinho que eu vou fazer lá para o YouTube, no meu canal, para explicar isso aqui para a galera. Aqui, ó, run. Vou rodar esse cara, que é basicamente a mesma coisa que eu acabei de fazer no Management Studio. Beleza? Quanto tempo demorou no Management Studio? Demorou nove segundos. Aqui já está doze. Faz aqui também, né? Está aí, ó. Mesma coisa, ó. Legal, né? Está aí, ó. E agora você pode manipular por aqui. Se você não quiser conectar via Management Studio, está tudo bem. Você pode manipular por aqui. E aí, você já está aqui mesmo, né? Você vai e habilita mais ou menos DWs direto pelo portão. Então, acho que era essa a dúvida, né? Se não for... O Tarcísio daí que perguntou? Essa última, acho que foi o do Zera mesmo. Do Zera, do Zera, do Zera. Se não for isso aqui, você me pergunta de novo, cara. Está aqui, ó. Você consegue manipular pelo Management Studio? Você consegue agora também em preview, né? Vocês viram que está em preview, beleza? Acessar aqui o Query Editor direto pelo Azure. Dá medo, né, cara? Porque daqui a pouco você fala, pô, não preciso mais ter nada instalado na máquina. E, basicamente, é essa a ideia do cloud, né? É você não ter nada instalado na máquina para ficar completamente à disposição quando você quiser. Mas, ainda assim, o pessoal, às vezes, acha que seja infra, banco de dados, que vai morrer a parte de administrador. Não. Na verdade, não. Até porque empresas grandes têm toda a parte de auditoria, então a pessoa que desenvolve não pode sair em produção atacando. Não, o que eu falo para a galera sempre, e a galera pergunta para mim, ou nos meus treinamentos, ou em eventos, quando eu participo, ou por e-mail mesmo, eu falo para você e para a galera, não vai morrer, ela vai evoluir, cara. É diferente, beleza? Se você é um cara que está antenado, se você está estudando, o que você já sabe hoje de banco de dados, você não vai perder. O que vai acontecer é que você vai ter que evoluir. Assim como, por exemplo, você teve aí profissões que evoluíram. Você tem lá o contador, cara. Contador que fazia tudo na mão. Hoje tem milhares de sistemas que fazem isso. Excel da vida. Se o cara não aprendeu a mexer em Excel, em uma planilha eletrônica, o cara morreu. Porque ninguém vai passar por um contador que faz em papel e demora, sei lá, um mês para fechar a sua empresa, e a contabilidade que usa a planilha Excel e faz em três dias. Não quer dizer que morreu, quer dizer que evoluiu. E é normal, usa a tecnologia e evolui. É só você acompanhar a evolução da tecnologia e se atualizar. É o que a gente estava conversando. Se você está na zona de conforto, você é um cara que fica na zona de conforto, não curte sair, você é um cara que com certeza vai acabar morrendo na praia em qualquer lugar. Seja como DBA, seja como desenvolvedor, seja como cara de infra. Se você acompanha a mudança, você fala, isso aqui é legal, estou vendo que isso aqui é uma porta, como está saindo agora o cloud. Eu não acho que o cloud vai simplesmente matar tudo que é um premise, porque o que o Renato comentou é um cenário e você tem muita empresa, muito lugar que a infraestrutura ainda não é boa e você tem ainda limitação dentro do SQL Database, por exemplo, em tamanho de base. Eu não consigo pegar a minha base, sei lá, ainda de 10 Tera e tacar no SQL Database. Eu posso fazer um ambiente híbrido. Beleza, e se eu posso? Eu posso usar um arquivo do meu banco de dados gravado na nuvem, né? No meu Azure Storage, beleza? Que é um ambiente híbrido, mas não vai morrer. Então é isso que eu quero que vocês vejam também. Vai acompanhando a mudança e vai evoluindo junto. Aí você continua ganhando bem, cara. É, é sempre assim, se você ficar com medo, né? É porque realmente... Hoje é difícil, né, cara? Porque a geração mais atual, ela está muito antenada. Ela lê muita coisa todo dia. Às vezes não coisas muito inteligentes, mas consome muita informação muito rápido. Então, se você consome informação rápido e você pega a onda, você está sempre atualizado. Diferente das gerações mais antigas que o cara ficava lá sem se atualizar e continuava trabalhando porque a própria empresa não ia se atualizar. O cara aposentava com 45 anos lá na empresa de trabalho. Hoje é mais difícil. Infelizmente, é mais difícil. Não tem jeito, cara. Hoje, na verdade, a gente não sabe nem se vai aposentar, né? Hoje a gente não sabe nem se vai aposentar, cara. Exatamente. E tem que ficar de olho. Ficar de olho na tecnologia. E sempre, né? É difícil falar isso, mas não entrar naquele frisson, né? De caramba, essa tecnologia é nova. Para tudo que a gente está fazendo. Vamos para cá. Aí, daqui a pouco, a tecnologia morre. E você se perder. Não precisa fazer assim. Seja inteligente, né? O clássico. O Google Glass da vida que quando a galera falou que ia sair, putz, cara, Minority Report, velho. Eu quero um, cara. Morreu. Morreu porque você não teve a facilidade de desenvolver aplicativos para aquela tecnologia. E aí, isso acontece. Só você ir acompanhando. Nossa, eu falei muito, cara. Nossa, eu falei demais. Eu falo demais, às vezes, galera. Você falou do Google Glass. No final, a Microsoft que assumiu a ponta disso, né? É, cara. Mas é assim mesmo. Começa muito forte. Aí, você percebe que vai meio morrendo. Mas se você vai acompanhando a tecnologia, você se dá bem. Tem mais uma pergunta aqui. Primeiro, o Marcos Boemi comentou. Cara, achei uma sacada show de bola essa do Azure DW. É muito claro. Algo que ferramentas como o Tableau deixavam a desejar. É excelente, cara. Depois, o Valmir Brito. Hoje, para fazer meus relatórios do meu DW, utilizo tabelas temporárias privadas e públicas do SQL Server para processar esses relatórios. Eu consigo utilizar tabelas temporárias no Azure SQL Data Warehouse? Tabela temporária local, você consegue. Global ainda não é suportado, cara. Não é suportado nem no SQL Database ainda. Global, global. Então, global você não conseguiria. Mas nada impede de você fazer esse processamento local e jogar os dados no SQL Data Warehouse pronto, beleza? E aí, só usar o poder de processamento do SQL Data Warehouse para consumir essas informações. Processar as informações, você pode fazer local. Não é ainda normal. E aí, você joga no SQL Data Warehouse e tudo pronto. Pronto para consumir. É só apontar os relatórios lá. Uma possibilidade, né? Lógico. Mas não, a tabela temporária global ainda não é suportada, tá? Acho que, por enquanto, não tem mais dúvidas. Maravilha, galera. Bom, na verdade, já estou aqui no slide de conclusão. Só para a gente resumir um pouquinho o que a gente conversou, tá? Então, a ideia do SQL Data Warehouse é que você, com a arquitetura do MPP, o processamento paralelo massivo, você tem a velocidade ali no atendimento das suas requisições, você aumenta o poder de processamento conforme você quer, beleza? Então, aqui, você escala o armazenamento e o poder de processamento independente, tá? Você pode ter mais poder de processamento sem ter que aumentar a storage, você pode aumentar a storage sem ter que mexer no poder de processamento. O legal aqui, você pode pausar se você não estiver utilizando, então, não está utilizando, você pausa para diminuir os custos do seu ambiente e você tem total suporte aí ao Transact SQL, o que facilita a utilização, o que é mais tranquilo para quem já está trabalhando com banco de dados SQL Server, né? Manipular esse cara aqui. É Transact SQL o que o SQL Data Warehouse entende. Tá legal? Beleza, galera? Eu queria agradecer, eu vou abusar um pouquinho do Renatão, eu coloquei aqui para vocês alguns dos treinamentos que eu tenho na Vita, na Vita Database Solutions. Eu tenho um treinamento de cloud, que é focado em SQL Database, tá legal? A gente conversa aí sobre SQL Database, eu falo um pouquinho também do SQL Data Warehouse, que a gente conversou aqui, focado em nuvem, então, eu desenvolvi esse treinamento aqui, focado para atender essa demanda aí que nós temos de profissionais especializados em nuvem, mas eu também tenho aí um treinamento que é o meu Mastering Your SQL Server Environment, focado no on-premise. A ideia é formar um especialista em SQL Server, tá? Desde como você vai configurar o SQL, discutir uso de memória, storage, alta disponibilidade, troubleshooting e por aí vai. E, só para fechar, eu tenho também um processo aí de mentoring, se alguém tiver interesse em fazer. A ideia do mentoring é bem mais focada no seu objetivo, algo que você queira se desenvolver, e aí somos eu e você, conversando e estudando junto, para você conseguir chegar aí nesse seu objetivo. Tá legal? Galera, está aqui o meu e-mail, ó. Beleza? Está aí o meu e-mail para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu mando para o Renatão a apresentação, tá? Para que ele coloque aí para vocês. Eu vou colocar também no meu blog, para vocês fazerem o download, caso vocês queiram. E, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? À vontade. Se tiver alguma pergunta a mais, à vontade, Renatão. Manda aí. Surgiu uma pergunta aqui. Ok, legal, cara. É do Leandro Francis Souza. Ele está questionando, quando você pausa, o consumo de disco é cobrado? Daí ele disse, ah, os dados, digo os dados que já foram armazenados. Sim. Sim, você não está pagando o uso de processamento. Sim. Mas sabe o que eu preciso lembrar? Isso é uma coisa até que eu preciso dar uma checada. como é que hoje é cobrado esse, ou como é que a Microsoft cobra hoje pelo uso do storage, tá? Mas a cobrança é a mesma, tá? É a cobrança que seria feita normalmente do blob storage. Só preciso enxergar o seu valor. Acho que beleza. Victor, será que pode comentar dos próximos eventos que a gente está pensando em fazer aí com você, tanto no canal .NET quanto no seu canal? Pode, cara. Lógico. A vontade. Fica à vontade. Pode comentar aí, cara. Com certeza. Vamos divulgar. A gente não agendou ainda, mas a ideia é no dia 17 desse mês, que é uma sexta-feira, dar continuidade. Eu e o Joel, a gente tinha bolado um evento que chama Ezur Talks, né? Vamos fazer até melhor para ficar gravado aí. Vamos pôr aqui. Dia 17. Aí, a galera que assistiu o vídeo, estão no dia 17 do 2. Provavelmente 21 horas, né? É. Vou colocar aqui. Vai ter um Ezur Talks sobre bancos... ...na nuvem. Legal, cara. Um Ezur Talk. Para a galera que depois estiver assistindo, eles conseguem acompanhar. SQL Database, né? Isso. SQL Azure e NoSQL. Sim. SQL Azure e NoSQL. É até uma oportunidade legal, porque às vezes você vê o pessoal utilizando o NoSQL por modismo. Que nem você falou, ah, vou começar a adotar essa tecnologia porque é tendência. e tem cenários bem específicos, né? E aí você não alcança o benefício máximo da tecnologia e você fica com a impressão de que a tecnologia não funciona. É interessante isso. É a utilização no momento errado. Sim, com certeza, cara. Além disso, a gente até comentou hoje, acho que provavelmente vai ser feito na quinta-feira, depois do carnaval, né? Dia 2 do 3, né? 2 de março. É isso aí, 2 do 3. É um hangout aí no seu canal sobre ORM, né? É maravilha, cara. Exatamente. Falar de ORM às 9 horas também, né? Isso. Vou colocar aqui. 9 horas. Falando aí sobre ORM, sim. Bacana. Depois a gente vai cadastrar os eventos aí no Facebook e divulgar nos grupos, né? Mas fica o convite para vocês acompanharem. Fica de olho aí, galera. Eu coloquei aqui para vocês, quem estiver assistindo aí a gravação depois, né? Fica fácil de vocês conseguirem acompanhar aí. Dia 17 do 2 e dia 2 do 3. Tá? Show de bola. Se não tiver problema também, acho que você já passou lá das suas coisas, né? Tem algum evento que você queira anunciar aí também? Tem, cara. Tem. Olha só, galera. Eu preciso até pegar o dia. Você me pegou aqui de surpresa. Mas a gente vai ter o primeiro Sequel Saturday agora do ano que vai acontecer em Joinville. Se eu não me engano, dia 8 de março. Dia 8 de março é um sábado? Acho que é isso. Dia 8 de março. É lá em Joinville. Mas é assim, galera. Para quem gosta de banco de dados, isso é um dia inteiro com profissionais extremamente qualificados. É de graça, tá? É gratuito. Tá legal? Falando sobre banco de dados. Falando sobre SQL Server. Tá? Então, se você puder compartilhar, se você puder comparecer, vai ser bem legal. Esse é o primeiro evento que a gente tem, né? Tem bastante coisa aí legal para acontecer, mas ainda não está 100% certo. Mas fica de olho aí também no meu blog, que eu vou estar sempre divulgando lá. Beleza. Vai ter um evento semana que vem aqui do canal .NET. Eu vou até compartilhar. Eu sei que tem gente de banco de dados, mas também tem a galera de desenvolvimento, né? Então, fique o convite para quem trabalha com desenvolvimento web, né? Eu vou estar fazendo um live demo sobre middlewares no ASP.NET Core. Deveria ser essa semana, mas eu tive problemas com a minha máquina. Não consegui acertar o ambiente a tempo. Então, para ter uma folga, eu acabei jogando para a semana que vem. Quinta-feira, dia 9, às 21h. Eu vou mudar o horário aqui também para 22h. 21h eu não consigo chegar a tempo, infelizmente. Mas fica aí o convite para vocês acompanharem. A gente vai fazer na quinta. É uma parte bem legal de arquitetura das aplicações web com ASP.NET Core. Então, para conhecer um pouco mais a forma como está estruturada essa plataforma web nova, essa plataforma web nova seria bastante interessante. E também tem um evento que eu vou palestrar, vai ser em abril ainda. Vai ser o QA Ninja Conference, né? Vai ser a segunda edição. É um evento focado em testes e qualidade de software. O pessoal vai divulgar a grade ainda. É um evento online e gratuito. O site é o QA Ninja.com.br Eu participei ano passado e até a gente deve estar fazendo até um hangout no canal do .NET para ajudar na divulgação com o pessoal lá, o Fernando e o Tiago. Vai ser do dia 24 a 28 de abril e fica aí o convite para vocês acompanharem. Legal, legal. Show de bola, cara. Bacana mesmo. Acho que é isso, então. Mais alguma coisa aí para complementar, Vitor? Tranquilo. Tá tranquilo, Renato. De novo, eu só quero agradecer aí. Eu vou sair dessa tela que eu vou voltar para cá. Fica mais fácil de eu voltar para o nosso hangout. Eu, na verdade, agradeço aí, cara, pela oportunidade. Vou descompartilhar minha tela. Para vocês conseguirem... Beleza. Aí eu consegui ver eu e o Renatão. Eu só quero agradecer, cara. Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Eu fico bem feliz de poder compartilhar um pouco aí do que eu sei com a galera. E, galera, se vocês tiverem qualquer dúvida à disposição, fico sempre, sempre, sempre disponível para responder. E valeu, meu, Renato. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Fico bem feliz aí de poder fazer esse evento contigo, cara. A gente que agradece. Aconteceu um monte de situações aí. Eu me atrasava, faltava energia elétrica, mas... É, semana complicada, com chuva. Foi complicado, mas legal. Boco saiu, cara. Foi bem legal. Boa parte do evento tinha mais de 40 pessoas. Chegou a ter um pico de 47. Está excelente. Legal, cara. Acho que é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado aí pela presença e até semana que vem. Valeu também, Vitor, mais uma vez aí pela disposição em compartilhar seu conhecimento com a gente. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Até mais, Fissor. Falou, galera. Até mais. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?